Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, gente, é um truque que nós vamos fazer naquele jeans que está afogado, que você pensa em até dar embora ou jogar fora. Então, a gente não vai fazer esse truque, que é bem fácil de fazer. Você só precisa ter uma linha e uma agulha. Agora, gente, é só vir costurando. Eu fiz a marcação no jeans. Você pode estar fazendo com a caneta ou com um sabonete. Aí, gente, é só ir costurando dessa forma que eu estou fazendo. Só que não deu para ver muito que a linha é preta, né? Aí, ir ultrapassando a linha, descendo para baixo e puxando. Acho que vocês vão entender. E agora, gente, feito isso, agora é só puxar. Ir puxando com cuidado para a linha não arrebentar. Nessa parte, gente, cortou um pouco. Eu não posicionei a câmera direito. E feito isso, gente, a nossa peça já está pronta. Já não vai estar afogada mais no quadril. Agora, gente, é só vir e dar um ponto para a linha não soltar, né? E está prontinho. E esse foi meu vídeo, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostou, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo com as amigas, tá? Para estar ajudando. E foi isso. Tchau. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.